As marcas estão espalhadas pelos corpos das jovens. Elas foram agredidas, amachadadas, por um homem na saída de uma festa em Gramado. Momentos de pânico que não vão sair da memória tão cedo. Não deu tempo de fugir, até porque ele me pegou de frente, né? Então, tipo, não consegui de forma alguma correr. Eu lembro de empurrar ele. Mas, ao mesmo tempo que eu empurrei, uma hora eu lembro que eu caí pra trás e daí ele veio pra cima de mim, que foi onde ele conseguiu golpear bastante minha barriga. Minha perna, né? E eu tô com o braço machucado, porque eu lembro de fazer assim, né? E ali as minhas amigas, na hora elas não correram porque elas pensaram em me defender. Então, elas correram quando eu parei de gritar, porque eles que eu gritava. Só que como eu parei de gritar e ele continuava, elas pensaram que eu já tava morta, né? E tava perdendo bastante sangue. Então, elas pensaram, elas morreram e aí ela morreu e saíram correndo, né? As vítimas contam que conheceram o agressor e outros dois homens na casa noturna. Na saída da festa, o agressor puxou uma delas e tentou beijar a jovem. Ela a recusou. Foi então que ele pegou um machado de dentro da mochila e atacou. Poucos minutos depois das agressões, a polícia chegou e levou o homem preso. Eu acordei, eu já tava em outro lugar e provavelmente eu tenha desmaiado, né? Mas eu lembro, sim, dele me olhando, dele me atacando. Naquela hora, mesmo que foi rápido, eu lembro de ver o rosto dele bem ciente do que estava fazendo ali, né? Feliz. Prazerosa, vamos dizer assim. Neste vídeo, duas delas aparecem em uma ambulância. É possível ouvir o choro de desespero das vítimas. O medo e o trauma fez com que as vítimas mudassem a rotina. Dos compromissos do dia a dia, as saídas à noite. Daqui pra frente, realmente, vai ser bem difícil fazer algumas coisas. Até mesmo saí ontem. Eu tive que sair sozinha pra poder lá dar o meu depoimento. Porque eu fiquei mais tempo no hospital, né? Elas foram liberadas primeiro, mas eu tive que ficar mais tempo. Porque eu estava mais machucado. Então, eu tive que fazer ontem. Quando eu sei que eu tive que ir sozinha, eu estava em pânico, né? O suspeito já foi identificado e prestou depoimento. O homem alegou que apenas revidou a agressão de uma das jovens. Com ele, foram apreendidos o machado usado no ataque e um canivete. Por telefone, o delegado responsável pelo caso informou que ainda busca elementos pra concluir a investigação. O advogado das vítimas já entrou com um pedido pra ter acesso às câmeras de monitoramento do local. Vão ser tomadas medidas na esfera penal, como também na esfera cível, né? Pra obtenção de uma indenização. Tudo isso vai ser melhor analisado conforme a gente for obtendo maiores informações, né? Como acesso a essas filmagens, que são de suma importância. A princípio, parece que funcionários da casa de festa também testemunharam. Vão depor também. Tudo isso soma, né? Então, eu quero que ele seja preso, né? Porque, até porque ele tava muito ciente do que ele tava fazendo. E isso ele falou mesmo. A gente sabe que ele assumiu tudo. Então, eu só quero que ele pague o que ele fez, né? Que não tem como uma pessoa, assim, ficar solta, né? E...